A pouco mais de uma semana para o dia dos pais, os comerciantes estão otimistas? É um período de vendas aquecidas. Roupas, calçados e perfumes estão entre os itens preferidos para presentear. É o que aponta uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Manaus. Enquanto uns ainda pesquisam, outros já sabem o que dar de presente no dia dos pais. Meu pai gosta muito de perfume, então acho que eu vou comprar um perfume, algum creme. Estou pesquisando ainda. É... um celular. Para expressar a gratidão nesse dia especial, nada melhor que um presente. E é na generosidade dos filhos que os lojistas apostam. A gente acredita no crescimento com relação ao ano passado. Como a CDL colocou, um crescimento de 2%, um pouquinho menos. A expectativa é que alguns segmentos cresçam mais que a pesquisa. Esse supervisor de vendas de artigos esportivos diz que esse é um dos períodos do ano em que as vendas mais aquecem. As vendas para o dia dos pais devem aumentar 1,74% em comparação com o ano passado. Isso indica uma injeção em torno de 74 milhões de reais para a economia local. A pesquisa ainda revelou os itens preferidos para quem vai presentear. Vestuário, calçados e perfumes. Em média, os filhos devem gastar quase 100 reais com o presente, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas. Mas, quem não tiver como dar presente, vale aquele abraço apertado. Vale muito, né? Olha, o calor não deve dar trégua nos próximos meses, mesmo com uma pancada de chuva aqui e ali. A previsão é de sensação térmica acima dos 40 graus em agosto e setembro. É que o fenômeno El Nino, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, deve deixar as temperaturas ainda mais altas. Não vai ser fácil, né? Manaus, nessa época do ano, parece ter um sol para cada habitante. O calor chega a ser insuportável. E vale tudo para tentar se refrescar. Essa família veio tomar banho na Ponta Negra. Devido a esse calor todo, resolvemos dar uma parada nos trabalhos lá, que a gente depende de energia, né? E viemos aqui dar uma refrescada para a família. As altas temperaturas são um reflexo dos problemas ambientais. E a falta de arborização também contribui. É o que explica esse meteorologista. As temperaturas vão estar mais elevadas ainda, por conta de que nós temos uma supressão da vegetação. E a vegetação exerce um certo controle sobre a temperatura. Até o início do mês de julho, a maior temperatura registrada na cidade de Manaus neste ano, segundo o CIPAM, foi no mês de fevereiro. Na época, os manauaras tiveram que suportar uma média de calor por volta dos 34,7 graus. Mas as pessoas que andam nas ruas da cidade afirmam sentiram a sensação de calor ainda maior. E a partir de agora, essa sensação deve aumentar ainda mais. Esse calor aí tem que tomar uma água, né? Tem que tomar uma água, meu querido. O calor azul de Manaus é 40 graus. É, meu caro, o calor tá de matar mesmo. Mas sabe quem não reclama disso? A Francisca. Aproveita o calor para ganhar dinheiro vendendo água. Eu vendo água há 15 anos aqui nesse sinal. E não tem pra onde correr. Os próximos meses prometem ser os mais quentes do ano. A gente tem observado que existe uma possibilidade de que esses meses sejam ainda mais quentes do que a climatologia por conta de que a gente tem observado a possibilidade de atuação do fenômeno Uninho. Se proteger é importante. Então procure sempre andar com um chapéu ou sombrinha e não esqueça de passar o protetor solar. Na série de reportagens sobre os animais em perigo, a gente mostra hoje que o Ibama tem feito muitos resgates e preparado os animais para serem devolvidos à natureza. Os repórteres Márcio Azevedo e Daniel Mello acompanharam a soltura de uma coruja no Museu da Amazônia. Quelônios, corujas, macacos e muitas aves. Todos estão a salvo. Mas para chegar até aqui foi um longo caminho. Muitos eram criados em cativeiro de forma ilegal. Só este ano, o Ibama resgatou 406 animais. A maioria, papagaios e periquitos. Os macacos estão em segundo lugar em números de apreensões e resgates. O macaco-prego é o campeão e também o mais problemático no retorno à natureza. Porque é um animal muito ativo, muito dinâmico e não é adaptado ao cativeiro doméstico. Dificilmente um animal desse vai se adaptar à condição de um animal pet, de um animal de estimação. Mesmo os que vão ficando recebem tratamento especial no centro de triagem do Ibama. Alguns, mesmo depois de soltos, preferem ficar nas redondezas, como esse papagaio e alguns macacos. E é na natureza que eles deveriam estar. O problema é que muitas pessoas acabam capturando os bichos para vender. Um crime que pode terminar em prisão e multa pesada. E essa multa, dependendo do animal, pode ser até de 5 mil reais por animal. Então a gente não recomenda que a pessoa fique. Por questão de cumprimento da lei. Às vezes a pessoa chega aqui também querendo regularizar esse animal que veio de uma origem irregular. Então não tem como. Então a recomendação é, entrega o animal para a gente e se livra do problema. Mas existem casos em que os animais acabam capturados por gente que até diz ter boa intenção. Às vezes é animal atropelado, é comum, né? Então está precisando de cuidado veterinário. Então tem que trazer sim. Às vezes a ave colidem com muros, vidros, janelas. Então o animal fica debilitado. Se você largar lá, vai morrer. Então esse animal tem que trazer. Foi o caso dessas corujas murucututu. Os dois filhotes foram trazidos para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama. Nos próximos meses, elas vão passar pelo processo de reabilitação. Uma preparação para serem devolvidas à natureza. Como aconteceu com essa outra coruja da mesma espécie. E que nós acompanhamos. Museu da Amazônia. Foi essa a área escolhida pelos veterinários para preparar a coruja. Ela chegou filhote. E agora, já na fase adulta, vai voltar para a floresta. Ela foi resgatada em setembro do ano passado. E aqui reaprendeu a ativar os instítulos necessários para a sobrevivência na mata. Nós fizemos algumas observações de voo. Capacidade de voo. E de apreensão da presa viva. Para ver se ela tinha capacidade tanto de pegar quanto de matar a presa. E ou seja, ela sendo solta agora. Ela tem grande chance de permanecer ao longo da vida dela. Não mais numa gaiola como está agora e sim na natureza. Exatamente. A ideia é essa. Devolver o animal para onde ele nunca deveria ter sido saído. Esse foi o último voo dela em cativeiro. Após nove meses, chegou o grande dia que essa coruja, Murucututu, vai ser solta. Depois de um árduo trabalho, de uma parceria de pesquisadores do Ibama com o Museu da Amazônia. Agora é torcer para que ela possa sobreviver na floresta. Um habitat de onde ela nunca deveria ter saído. O primeiro voo em liberdade foi curto. Para a sorte da equipe que reabilitou a ave, ela escolheu um galho próximo. Foi o momento para eles registrarem tudo em foto. Se possível, é só com foto mesmo. O nosso desejo é que realmente nunca mais ela apareça em condições de ser pega. Que ela leve uma vida livre por aqui mesmo. E fica, de repente, como uma espécie de modelo para observadores de árvores e tal. O pessoal gosta de fotografar a coruja. É um bicho bem procurado. Ela levou dez minutos para entender que estava livre. Quando percebeu que já não tinha um grades, voou e voltou para a natureza. Essa é a parte mais gostosa para a gente. Quando a gente consegue soltar um animal. É uma alegria muito grande para a gente. Quando a gente consegue ver que o animal volta para a natureza e sai voando bem, como esse aí. Liberdade e vida nova, né? Que coisa boa. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto